Olá pessoal, bem-vindos ao canal Jéssica Renata. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse lindo sapinho que é o querope, tá? Espero que vocês gostem. Aqui no canal eu já até fiz um dele, só que um pouquinho maior, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Caso você queira ver o outro que eu fiz, tá? Espero que vocês gostem, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Esse lindo sapinho você pode fazer com chaveiro, usar em chinelo, fazer pulseira, fica ao seu critério, tá? Fica a sua imaginação o que você pode fazer com ele. Espero que vocês gostem. Ah, e me sigam nas minhas redes sociais, que estará na descrição do vídeo. Para estar fazendo esse lindo sapinho, esse querope, eu estarei utilizando pérolas número 4, nylon 040, desculpa, a pérola é verde, rosa, preta e branca, tá bom? Então, bora lá começar a fazer o nosso querope. Então, vamos começar. Nós vamos colocar 4 pérolas verdes, lembrando que na 4ª pérola a gente cruza. Ó. Tá? Aí vamos colocar uma na esquerda, uma na direita, cruza na terceira pérola. Uma na esquerda, uma na direita, cruza na terceira pérola. Ó. Aí você vai apertando, tá? Ó, contando aqui, nós temos no meio, tá? 1, 2, 3, 4, 4. Aí a gente vai colocar mais duas, vai fazer mais duas dessas, ó. 5, esquerda, direita, cruza na terceira pérola, ó, e vai apertando sempre. E aqui eu vou colocar 3 pérolas na esquerda. E vou dar 2 nozinhos. 1, 2. Gente, eu não vejo necessidade de dar mais que 2 nozinhos, mas se você acha que é necessário dar mais de 2 nozinhos, fica ao seu critério, tá? Tem algumas pessoas que falam, ai, mas eu não acho seguro 2 nozinhos. Então, dá a quantidade que você acha que é necessário. Ó, eu escondi bem o nylon dentro da, o nó dentro da pérola. Aí você dá a quantidade que você acha que é seguro. Pegar mais um pedaço, ó, como vai ficar contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, contando no meio, tá? Aí agora a gente vai colocar assim, ó. Pega mais um pedaço de nylon. Vamos colocar uma pérola rosa. E 3 pérolas verdes. Eu vou cruzar na terceira pérola verde. Porque a rosa vai ficar assim, ó. Ó. A rosa tem que ficar assim, pra cima, tá? E aí, eu vou pegar o nalho da esquerda, vou passar aqui, ó. Nessa primeira pérola. E vamos colocar duas verdes, esquerda e direita. Cruza. Ó. E vai. E aí, aqui, ó, você já vai começar fazendo, apertando sempre, tá? Ó. Como vai ficar, ó. Tá? Aí, agora aqui, a gente vai colocar duas pérolas pretas, uma na esquerda, uma na direita. Cruza. Ó. Ó, que saco. Pronto, agora foi. Aí, passo nylon. Peraí, que eu já mostro pra vocês essa parte aqui, ó. Tá? Aí, agora, a gente vai colocar uma verde na esquerda, uma preta na direita. Cruza. Aí, passa o nylon. Ó, como vai ficar. Aí, aqui, vamos colocar uma preta na esquerda, uma verde na direita. Cruza. E vamos colocar duas verdes, esquerda, direita, cruza. E vamos colocar duas verdes, esquerda, direita, cruza. Tá? Aí, aqui, vamos colocar uma verde na esquerda, uma rosa, não, uma verde na direita e uma rosa na esquerda. Cruza. Ó. Como está ficando. Como está ficando. Tá? Aí, quem sabe, já me conhece aqui no canal, sabe que eu tenho mania de ficar virando a peça. Mas vocês não precisam fazer isso, tá? Aí, aqui, a gente vai colocar três pérolas rosas. Duas na esquerda, duas na esquerda, uma na direita, e vai cruzar. Aí, vai passar o nylon aqui. Ó, não vai ficar. Aí, agora, vamos colocar uma verde na esquerda, uma preta na direita, cruza. Lembrando sempre de ir apertando, tá? Aí, passa o nylon. Aí, coloca duas verdes, esquerda e direita. Cruza. Aí, vamos colocar uma verde na esquerda. Uma preta na direita, cruza. Passa o nylon, ó. Aí, passa o nylon. E coloca duas rosas. Uma na esquerda. Uma na esquerda, outra na direita, cruza. Ó. Ó, como vai ficar. Aí, agora, vamos colocar duas verdes. Na esquerda. Uma verde na direita. 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 Tá? Aí, coloca. Aí, coloca uma branca na esquerda. Uma verde na direita. cruza. Aí, pega duas verdes. Esquerda. 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 E direita. E direita. Cruza. Passa. Passa o nylon. Ó. Aí, vamos colocar uma branca na esquerda. Uma verde na direita. Uma verde na direita. Cruza. Passa o nylon. Uma verde, ou uma branca na esquerda. Uma verde na direita. Cruza. E duas verdes. Esquerda. Esquerda e direita. Cruza. Ó. Como ficou. Aí, agora, a gente vai começar. A gente vai começar aqui, ó. Nessa pérola branca. Como o meu nylon ainda tá grande, o que eu vou fazer? Passar o nylon da direita, nessa verde, rosa, verde e branca, tá? Vou fazer com vocês, pra ficar mais fácil. Ó. Passei na verde. Passei na rosa. Subi na verde e vim pra branca. Ó. Agora, com a esquerda. Eu vou passar nessas três verdes e cruzar na branca. Então, vamos lá. Ó. Passei na verde. Na outra verde. Vou subir na verde. E vou colocar, cruzar agora, na branca. Mas, aqui, que passou junto pra aqui. Ó. Aí, dou uma puxada pra apertar. Ó. Estou na branca. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Vai, nós vamos usar pérolas brancas. Então, nós vamos colocar duas brancas na esquerda. Não. É uma branca na esquerda. Uma preta na esquerda. E uma preta pra cruzar. Peraí, que eu já mostro pra vocês. Ó. Tá? Aí, vamos colocar uma preta na esquerda. Uma branca na direita. Cruzo na preta. Ó. Tá? 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 Aí, vou colocar duas brancas na esquerda. Uma preta na direita. Cruzo. Passo o meu nylon e vou colocar duas brancas. As brancas, você pode colocar as duas na esquerda ou as duas na direita. As duas na direita. A preta na direita. A preta na direita. A preta na direita. E aí... Vou cortar o excesso do meu nylon. Ó, como vai ficar o queirope, aí eu vou pegar mais um pedaço de nylon, não precisa ser um pedaço muito grande aqui, tá gente? Gente, ó, vou passar o nylon nessa pérola branca, ó, aí eu vou colocar uma pérola branca na esquerda, uma preta na esquerda e uma preta pra cruzar. Ó, passo o nylon, aí coloco uma branca na esquerda, uma preta na, não, uma branca na direita, uma preta na esquerda, ó. E aí, agora a gente vai colocar duas brancas na esquerda, uma preta na direita, cruza, passo o nylon e vou colocar duas brancas. Pronto. Aí, eu vou esconder o meu nó, vou cortar o excesso do nylon, pra não ficar aparecendo, e o nosso sapo queirope está pronto, ó. Espero que vocês tenham gostado, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações, todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, e até o próximo vídeo, e tchau, tchau!